Então, bora lá dar continuidade, ó, o espetacular Miranha, o espetacular Renato, o Miranha 15, aí a gente vai ver o 15, 16 e 17. Mano, ó, essa carinha aqui, parece o irmão do Gambo, né? Como é o nome do irmão do Gambo, que eu não sei? Eu só sei o nome do Gambo, porque o nome é um incrível monte de Gambo. Não sei, eu só sei do Gambo, por favor. Mas para nós. Para ver com a brisa. Darf! Oi, gente! Eu sou o nome do Renatinho. Ele tá fazendo uma trollagem com o Cartoon, ó. Mano, ó, aquele ali, ó. Aquilo ali é uma desgraça. Aquilo ali é uma vergonha. É a vergonha da profissão. Thunder Cats Cartoon. Mano, aquele ali é o Lion. Mano, o Lion do meu tempo. Meu amigo, é um cara parvudo. Eu sou o Thunder, Thunder, Thunder Cats. Aí tem esse menino. Macho. Eu não assisti, mas só por esse daqui eu fiquei assim, macho. Tiago vai sair e o Chivizão brabo. Bora ver. Iremos nos divertir muito aqui no YouTube. Acabou? Os 30 episódios. Ah, sim. E põe até o Aspa ao Pinguim. A gente viu até o Trito e Lola. O Aspa ao Pinguim. E junto com o meu amigo Heleno, teremos muitas brincadeiras e vamos aproveitar... Ah, não vai ter Renatinho Vofinho aqui não, tá sabendo? Pode soltar a vinheta aí, arrombado. Aproximadamente um minuto com o Espetacular Renato. Momento o Renato discutindo muito feio. Eu acho um desrespeito tudo o que você tem feito comigo. Eu não vou mais tolerar isso e já aviso. E não adianta ficar me olhando com essa cara de cachorro, sendo óculos e lendo revista em cima da mesa. Momento o Renato dando uma dica show pra se divertir no Rock in Rio. Não vá ao Rock in Rio. Momento o Renato nem vem brincando com seu papai. Ai, papai. Caga na cara dele. Ai, que louco. Macho, pelo amor de Deus, vá. Vá. Renato, o que você acha do Batman? Eu acho ele ridículo. Vocês já prestaram? Macho, ali é a Vandinha dançando, né? É não. A Vandinha antiga. É não. Quem é aquela ali? Eu acho que é a Vandinha antiga dançando. Será? Eu acho que é. Atenção nele. Na moral, cara, o Robson é muito mais legal que ele. Nossa. Momento, temos que pegar Pokémon. Que existiu essa banda? Ai, que errado. Aquilo ali é a pegação? Ai, que errado. Temos que pegar? Gente, vocês estão ligados com esse cachorro? Ele é um ratinho, né? É um animal. É. Não façam isso, não. Momento, o Renato criança aprendendo a fazer uma coisa bem legal. Pera só um pouquinho, gente. Eu vou conseguir, eu juro. Eu to mais conseguido. Eu vou conseguir. Eu consegui, eu consegui. Jornal do Renato. Jornal do Renato. Mano, a Bia assistiu. É, eu assisti. A Bia assistiu. E eu gostei. Do mundo e com profissionais que não são muito bem qualificados pra fazer um jornal. É o melhor jornal. Boa noite. Previsão do tempo. O tempo tá uma merda, mas a diversão tá a mil. Reportagem da semana. Hoje vamos falar com um especialista em animais e descobrir com eles se os gatos realmente não gostam dos humanos. Você como especialista pode nos dizer se os gatos realmente não gostam dos humanos? Não gostam. Produção, será que podemos ter a confirmação de um gato? Confirmado. Manchete na semana. A minha gatinha confirmando. O primeiro de aviões voa pela primeira vez graças à namorada enorme. Muito boa noite, galera. Renato, você tem alguma habilidade especial pra mostrar pra gente, hein? Momento doce, é, Heleno, as mentiras. Eu vou mostrar pra vocês como o Heleno é um mentiroso contumaz, um macaco paquiderme, tá? Tudo aqui documentado, com mais de 3 mil áudios desse monstro abissal. Bem aqui, nesta série, vocês vão... Ah, 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 ah. É, Heleno? Ah, 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 ah. Mas que? Que surpresa, entenda. Não estava esperando. Ah, 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 ah. Ah, 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 filha da puta. E é isso. Que é errado, viu? Olha as danças de Enxigamed, ó. Tem gente que ainda dança assim, viu? Um, vai direto. Renatos Lanches, a maior casa de lanches de extrema. Ai, meu Deus. Isso, isso aqui vai dar errado já. Já vai dar errado já. Tá. Venha experimentar e conhecer o Renatão, o lanche completo. 13.500 clientes cadastrados. Venha comer o Renatão de 4. Ah, 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 ah. Lanche completo. Aproximadamente um minuto com um espetacular, Renato. Renato, a gente queria saber qual é o nome dos seus pais, Renato. O meu pai, ele se chama Renato E a minha mãe se chama Renato também Renato, no momento único que resume a emoção de estar vivo Vai, filhão Quem nunca fez isso, velho, eu adorava fazer isso, ó Errar no primeiro? Não Colocar esse clima indiano e derrubar Renato capturando pokémon Olha lá, Pikachu É agora que a gente vai pegar nosso primeiro pokémon Eu sou seu primeiro pokémon Você foi de graça, Pikachu, não come Mas que sim, capô Não vou batalhar, já aviso Cala a boca e olhe o mestre em ação Eita, tirou do canto Ele cagou a pokébola Tio da morte Caindo no chão Renato, o que você vai fazer com o dinheiro que ganha do YouTube? Eu vou comprar mais dinheiro Renato, brincando de vivo ou morto, kkk Morto 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 Renato, se você fosse presidente brasileiro do Brasil, qual seria a sua primeira medida? Fala pra gente 1,72 Heleno, eu sinto muito pelo episódio passado, Heleno Eu me arrependo de querer fazer um dossiê contra você, meu amigo Eu te amo Heleno, não Ele não estava... Não, não pode ser verdade Heleno Por favor, Heleno, não me abandone O que você está fazendo, Heleno? Ih, não se mora Eu sinto muito, de verdade Heleno, não vai embora Não Me deixe, Heleno Não Heleno 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 Ai, que gosto de assinada Ah, vai direto Antes de começar, quero indicar o canal para quem gosta de futebol, alegria e beleza masculina Futeirinhas Com Tudo Lindo e Pepe Maravilhoso Lá você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do futebol E com vídeos diários Além de vídeos incríveis sobre histórias de jogadores, tretas futebolísticas gostosas e muito mais Então se inscrevam lá pelo link que está aí na descrição E comendem que vieram pela indicação do Renatinho, tá bom? E aí, minha amiga Mariana, da 26 de março, estou passando aqui para te dar um feliz aniversário Aproximadamente um minuto com o espetacular Renato Renato, se você tivesse um gato, qual seria o nome dele? Faxoso Ô Renato, qual é o melhor xingamento de todos? Seria igual a sua mãe, filho da p*** Renato, como seria o anime do Naruto se você fosse o Naruto? Renato, meu ferro de passar está todo cargado Você pega um balde cheio de água e mergulha em uma, nem duas, mais três vezes Aí você abre a tampa do lixo e joga o céu só Renato, se você fosse mulher, qual é a primeira coisa que você faria? Momento Renato escalando Por quê? Qualquer escalada exige muita atenção Seja montanha, prédio, o que for Sua vida está em jogo, mas a vista é maravilhosa daqui de cima Imagina gente Eu jamais seria uma coisa dessa, pelo amor de Deus Jornal do Renato Jornal mais rápido do mundo e com profissionais que não são muito bem qualificados para fazer um jornal Uma boa noite para vocês Criança consegue jogada fantástica e se torna a mais nova campeã de boliche da história Veja Olha como eu vou alto Ai meu Deus do céu My God Imagens divulgadas mostram a nova bomba nuclear russa capaz de acabar com o planeta em segundos Bem que minha mãe dizia para nunca confiar nos gatos E principalmente nos russos Acidente de carro deixa dois mortos e um ferido Renato, como você pode ver, foi um acidente muito feio Onde uma família viajava nessa Ranger Prata e infelizmente Uma Ranger Prata? Não, 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 meu Deus Bom Renato, como podemos ver aqui O único sobrevivente está em estado gravíssimo E fui encaminhado direto para a UTI Viu Renato? Eu volto com você Continua Já veio isso? É gago, é? Ô Que propaganda foi essa? Os preços estão tão baixos que deixou o cara sem ar Sem fôlego Hahahaha Tietaria Eu coloquei de tapete aqui Manu Ah vai Pela mori de Tchau.